Com o Raimundo Dutra, que é ouvidor-geral do Estado do Piauí, a gente vai conversar com ele sobre essa forma de o governo do Estado receber as demandas do público. Por exemplo, se você está insatisfeito com determinado serviço, você tem a possibilidade de repassar isso através da ouvidoria. Muita gente não liga ou muita gente acha que é uma forma que não funciona, mas a gente vai tentar entender como funciona esse serviço da ouvidoria e se, de fato, os piauienses já entenderam que podem fazer essas demandas. Inclusive, Dutra, vocês fizeram recentemente uma avaliação que detalha quais são aquelas secretarias, aqueles demais órgãos que são os mais demandados. Bom dia. Cíntia, bom dia. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores aqui do Notícias da Boa. Trimestralmente, nós fazemos esse relatório técnico, um relatório técnico que é entregue ao governador do Estado, vem também com análises e com recomendações a partir dos temas que são levantados pela população por meio das manifestações que são recebidas na ouvidoria geral do Estado. Portanto, dizer que nós trabalhamos com cinco tipos de manifestações que são denúncias, reclamações, sugestões, elogios e solicitações. E como que nós trabalhamos? Qual é o fluxo da ouvidoria geral do Estado? O cidadão acessa qualquer um dos nossos canais de atendimento, que são sete canais. A partir do registro da manifestação, vai para o setor de triagem. O setor de triagem trata essa manifestação. depois vai para o setor de monitoramento e supervisão, que acompanha todo o trâmite do processo. É gerado um processo, o setor de monitoramento e avaliação acompanha, para que? Para que os órgãos que recebem essa manifestação possam dar resposta ao cidadão dentro do prazo legal. O prazo legal são 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30, de acordo com a lei, mas é importante que se diga também que hoje, no ouvidoria geral do Estado, nós estamos trabalhando com um tempo bem abaixo do que a legislação estabelece. Hoje nós temos o menor tempo médio de resposta do país. Qual é esse tempo? 3,3 dias. É o tempo médio de resposta. Como é que vocês respondem? Por exemplo, a pessoa faz... Esses canais são telefônicos? Tem o disco 62, que é um tridígito, o telefone, tem o WhatsApp, tem o e-mail, o site, o atendimento presencial, tem a plataforma Fala.br e ainda tem as ouvidorias setoriais que estão em 23 órgãos do governo do Estado. Elas estão situadas em 23 órgãos do governo, estamos ampliando essa rede agora, são mais três ouvidorias que estão sendo implantadas, estão em processo de implantação. A rede agora vai contar com 26 ouvidorias. Eu vou mostrar aqui o site, que é essa plataforma que o Dutra falou, Fala.br. Você vem nesse site, que é na verdade aquele site do governo federal, e aí aqui está concentrado o que você quer reclamar. Por exemplo, você quer reclamar da falta de atendimento do Detran, por exemplo, é uma reclamação que eu recebo muito aqui no programa. E aí você vem aqui, você precisa entrar no site, tem aquele procedimento, e vale a pena você se cadastrar no site do governo federal, porque lá você consegue tudo, você imagina, carteira digital, se você precisa viajar para o exterior, precisa de ir lá, CNH é tudo lá, consultar a sua vida financeira, é lá também, participar do desenrolo, é lá também. Então, lá é a referência para o que você precisa, né? Vacina, também tem lá, por exemplo, para preencher seu cartãozinho de vacina, tudo lá. E aí você vem aqui nesse site, é uma maneira fácil de fazer. Lá o pessoal reclama geralmente sobre o quê, aqui no Piauí? Só um pouquinho ainda sobre a plataforma Fala.br, Cintia, essa plataforma, a adesão aqui por parte do governo do Estado foi feita recentemente, já foi no final do ano de 2022. No ano passado, nós passamos por um processo de transição, a gente estava ainda formando os nossos ouvidores, as nossas equipes de atendentes para lidar, para trabalhar com o Fala.br. Isso. E hoje ela já funciona bem, né? Ela junta, ela tem um módulo, que é o módulo de ouvidoria e o módulo de LAI, que é a lei de acesso à informação. O módulo ouvidoria é gerido, é coordenado pela ouvidoria geral do Estado e o módulo de acesso à informação é coordenado pela controladoria geral do Estado. Bom, e aí, a LAI, inclusive, que é a lei de acesso à informação, é onde você pode obter as informações. O que você quiser saber sobre qualquer órgão do governo federal, tem lá, é obrigado, é parte dessa obrigatoriedade do Estado brasileiro, isso inclui governo federal e aí os Estados também precisam fazer isso, até os municípios, em tese, também precisam dar as informações que você precisar. Mas, como eu mencionava, você disse que faz trimestralmente essa avaliação, né? Qual é a maior demanda hoje da população? O que as pessoas mais questionam e que vocês já conseguiram fazer melhorar através? Porque o importante não é só a reclamação, é importante a reclamação e uma resposta, como você disse, né? É, a resposta é garantida. É garantida por conta do prazo legal e por conta dos protocolos que nós temos, os fluxos de atendimento que nós temos na Ovidoria Geral do Estado. Nós trabalhamos hoje, Cíntia, com 100% das manifestações respondidas. Dentro do prazo legal, 100%. Era uma meta que nós tínhamos para atingir em dezembro do ano passado. No mês de setembro, nós já atingimos e isso tem gerado um nível de confiança muito maior por parte da população da Ovidoria Geral do Estado. Com relação aos tipos de manifestações que nós recebemos, não são reclamações, não são as reclamações o maior percentual. Não? Não. O maior percentual são solicitações. Nossa, o Piauiense é tão bonzinho, gente. Não, mas não é que é isso. O maior percentual é de solicitações. Aí eles mandam as reclamações para a gente aqui, né? Não, mas nós recebemos também. Gente, vocês podem mandar também para a Ovidoria, tá? Nós recebemos também. Como também recebemos elogios, o governo do Estado tem recebido a quantidade, é um percentual significativo de elogios, tanto para a atuação do governador, como para a atuação dos órgãos do Estado. Mas a gente sabe que o objetivo não é receber elogio e sim fazer com que o governo, o órgão público seja melhor, preste o melhor serviço. Mas o que significa o elogio? O elogio, ele é um tipo de manifestação prevista em lei e como que nós entendemos? Sim, eu estou dizendo assim, dentro da proposta de fazer o serviço público melhor, né? Verdade. Mas você estava mencionando que as pessoas pedem muito... Tem solicitação, por exemplo, com relação a trâmites de processo. O cidadão deu entrada em algum processo, em alguma secretaria, em algum órgão. E aí, depois que ele deu entrada, ele não teve mais acesso, não sabe mais como tratar, eu vou procurar onde, procura a gente. quando ele dá entrada na ouvidoria, logo os nossos atendentes se orientam, vão buscar esse processo, dizem para ele onde é que está, o que é que vai ser feito a partir daí, e aí é dado uma celeridade a esse atendimento. Isso tem ocorrido muito com órgãos como a Secretaria de Educação, como a Secretaria de Saúde, como o DETRAN. Nós temos, do final, do meio do ano passado para cá, tido uma diminuição significativa de reclamações com relação ao DETRAN, tem tido uma diminuição significativa, e também até elogios com relação ao atendimento do DETRAN, viu? Temos recebido esses elogios, porque está num processo de desburocratização o atendimento do DETRAN, e isso a gente tem recebido lá as manifestações das pessoas dizendo isso, o quanto que tem gostado. Claro que tem reclamações, mas as reclamações para nós, na ouvidoria geral do Estado, e o que a gente passa para o governo do Estado, elas são no sentido de que o governo possa avaliar o que o cidadão está reclamando e ir até lá e melhorar aquele serviço, atender aquela reclamação, aquela solicitação. Elogio para o DETRAN, nós no jornalismo, a gente costuma dizer que tem a diferença de notícia, é quando o cachorro morde o homem, não é notícia, mas quando o homem morde o cachorro é notícia, então elogio para o DETRAN é notícia. Mas eu posso contar um caso? Pode, por favor. Um caso até que nós repercutimos, é que uma cidadã entrou, ela estava com um processo de renovação, de habilitação e tudo, e no meio do caminho, no meio do processo, ela não se perdeu, não sabia mais o que fazer, e estava com dificuldade de atendimento no DETRAN. E quando ela entrou em contato, ela usou um dos nossos canais, registrou a manifestação da Ouvidoria Geral do Estado, a gente logo encaminhou o processo para a Ouvidoria do DETRAN, a cidadã foi procurada, o processo dela foi resolvido, e ela registrou outra manifestação, procurou os canais da Ouvidoria Geral do Estado, registrou outra manifestação para elogiar, para dar um retorno, para dizer que tinha sido tudo resolvido. Então a gente tem esses casos assim. Ela elogiou na verdade porque ela reclamou e conseguiu que fosse resolvido. Não foi elogio ao serviço do DETRAN. Para isso a gente precisa que as pessoas utilizem os nossos canais, que as pessoas tenham a segurança. Popularizar, né, Dutra? Informar. Precisamos que as pessoas tenham a segurança com relação ao sigilo. Nós trabalhamos todos os nossos protocolos, todos os nossos fluxos. Tem como pressuposto básico a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é sigilo absoluto. É tudo protegido, né? Sigilo absoluto. Todos os dados são protegidos. A identidade da pessoa é protegida. Então isso aí pode ter toda a certeza. Como também a certeza da resposta. Isso é ótimo, gente. Olha, eu tenho certeza que muita gente não sabia sequer da existência da Ouvidoria. Para a gente finalizar, Dutra, e aí é uma feliz coincidência você está vindo aqui numa sexta-feira e por esses dias é o Dia do Ouvidor, né? Amanhã. Amanhã, no sábado, é. Dia de 16 de março é o Dia do Ouvidor. Nós começamos as comemorações ontem. Ontem nós fizemos uma grande reunião com toda a nossa rede de Ouvidoria setorial do Governo do Estado. Às 23 ainda, né? Logo, logo serão 26 que a gente está implantando mais três. E é uma reunião técnica, mas aproveitamos a oportunidade já para comemorar o Dia do Ouvidor com os nossos ouvidores, para fazer as homenagens. Beleza. E hoje a gente segue nessas comemorações com a equipe que trabalha conosco diretamente lá na Ouvidoria Geral do Estado. Tá certo, meu amigo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado. O trabalho, na verdade, está começando praticamente aí iniciando esse trabalho para expandir as ouvidorias. Porque quando você faz isso, você melhora o atendimento para o público em geral. Muito obrigada. Bom dia para você. Obrigado. Bom dia, Cíntia.